Música E a quinta-feira, o governo da Cielo e o vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo da Costa, o programa governo da Cienian, do Parlamento Nacional, onde discute e não aprovam. O programa governo tem a aprovação do Conselho Ministro e a quarta semana, a fim de discussão durante a semana ida recém. O programa governo aprova, compõe-se a área principal, a nessa na firma fila-fale Estado de Direito Democrático, desenvolvimento capital social, desenvolvimento economia, consolidação governativa no boa governação, no nosso combate à corrupção. O Conselho Ministro most prova voto de confiança ida, a propõe-se ao Parlamento Nacional, nebe fundamenta o seu compromisso firme no determinado governo ato implementa programas objetivos ato promover desenvolvimento, prosperidade no mores dia com a cidadão Timorão. Zembro Santos, Dulce da Costa, Jemén. Doce da Costa, Jemén.